Fala que é isso, Farias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui episódio de aula com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui pagar o bizu pra vocês Sobre corte do cabelo do recruta Pra agora 2023 Você sabe como é o corte? Você sabe como é o padrão? Se você não sabe, acompanha o vídeo até o final Que eu vou te pagar o bizu e vocês já viram, né? Que o pai tá na régua, ó, então o bizu eu posso Pagar safra, beleza? Desde já, já peço pra você Deixar o like aí pra fortalecer, se inscrever no canal Caso não for inscrito, me seguir lá no Instagram Arrubafariaslucasoficial Então bastante ativo lá, beleza? Então segue lá nós pra fortalecer Também, beleza? Bora lá pagar o bizu Pra quem tá aí na seleção complementar Agora 2023, presta a incorporar, beleza? Lembrando, rapaziada, que o corte Do cabelo não é obrigado você Ir já no primeiro dia com esse corte, beleza? Não, pra você que acabou De se alistar, ainda tá aguardando a mensagem Aí pra saber se vai ser designado Ou se vai ser dispensado, se você for designado Pra aparecer com esse corte de cabelo, se você quiser Tudo bem, nada contra, beleza? Mas você Não é obrigado a cortar o cabelo Enquanto eles não mandarem Por que que eu falo isso, né? Porque tem várias pessoas aí Vários guerreiros, né? Que tem cabelo grande Que tem cabelo comprido, que tem cabelo cacheado Que tem um estilo de cabelo diferente, beleza? E que querem Servir, porém fica naquela, mano, será que eu vou Servir, se eu não vou servir, será que eu tenho que cortar Meu cabelo, será que eu não tenho? Mano, você só é Obrigado, ó, presta atenção Você só é obrigado a fazer Algo dentro do quartel quando eles Mandarem, quando eles verbalizar Verbalizar, caralho, quase não saía, né? Quando eles verbalizar com você, beleza? Se eles Mandaram, aí sim, é obrigado Se torna obrigado, beleza? Se eles não mandaram Não fica bitolado com isso na sua cabeça Será que eu tenho que raspar a cabeça? Será que eu tenho que cortar Não sei o que? Calma, cara, respira Beleza? Então se você tem um cabelo grande Só é obrigado, e você quer se vir, né? Só se torna obrigado você cortar O cabelo quando eles mandarem, beleza? Seleção geral, seleção complementar, enquanto eles Não mandarem, tudo bem, tá safa? Agora, depois Que passar a seleção complementar aí Próxima incorporação, semana zero, aí eles Falaram assim, ó, próxima data aí você já tem que Vim no cabelo padrão, aí você já Sabe que vai ter que cortar, e qual é Esse padrão? Rapaziada, o corte Padrão do recruta é o famoso 21, dois em cima E um nos lados Um embaixo, beleza? Esse é o Corte padrão do recruta, famoso 21, dois em cima, ou e Um embaixo, ou não, né? E um embaixo Em alguns barbeiros, em alguns cabeleiros Aí, né? Se você chegar e pedir o corte Militar, ele já sabe qual é o corte Militar, beleza? Vai cortar aí dois em cima E um embaixo, antes que vocês perguntem, né? Ah, Farias, eu posso navalhar? Eu posso passar a serrinha? Eu posso fazer a maquininha? Mano, pode O que importa é você deixar dois Em cima e um embaixo E o degradê, Farias? Pode o degradê? Pode? Mano, poder pode, só que você sabe que o degradê Você vai ficar bem baixinho mesmo, beleza? E você vai pegar muito sol na cabeça Cara, muito sol na cabeça, não vai ter bom, né? Não vai ter nada. Se você aguenta, beleza, tá Saco, beleza? E o degradê, né? Tipo igual o Tafarias aqui, o problema do degradê É que quando cresce, né? Aí fica Tipo, bem visível, né? Você tem Que manter no padrão, né? Quem gosta de cortar O cabelo direto igual o corte, sabe que fica bem visível Fica ali o tamanho 2, mais ou menos Já se torna meio grande, né? Fica Visivelmente grande, então vai de gosto, né? Mas o padrão é esse. Dois em cima e Um embaixo. Outro bizu que eu pago Pra vocês aqui, é vocês terem uma Maquininha de cortar cabelo, beleza? Aprendam a cortar o cabelo de vocês Pelo menos esse período aí Que é dois em cima e um Embaixo, beleza? Não tem besteira não, é cortar Dois em cima, um embaixo e pronto, beleza? Que logo logo Seu cabelo vai crescer de novo, você vai cortar de novo Todos os dias você vai tirar a barba Beleza? E muito provavelmente Uma vez na semana você vai cortar o cabelo Nesse período de recruta Principalmente no período aí, período básico, beleza? Depois que passar essa etapa Depois que passar o período básico Depois que vocês se formarem Depois que vocês forem separados Pra sessões, aí sim vocês podem Cortar diferente, né? Entre aspas. Diferente como, Farias? Tipo, igual o tal Farias aqui, ó Tá meu cabelo no padrão, tá o tamanho 4 em cima, tá ligado? Tá grande, mas é porque tá penteadozinho E no lado eu lanço o degradê aqui, beleza? E aí vocês podem lançar isso aí dentro do quartel Principalmente que vocês vão usar muito gorro, né? Vão usar muita bonha aí Dá pra dar uma disfarçada Mas sempre mantendo ali Penteado no padrão ali, beleza? Depois que vocês passarem por esse período básico Mas estiverem virando antigo Entre aspas, né? Antiga aí, entre aspas aí Aí vocês podem cortar de cabelo Pode deixar aí uma estética melhor Mas nesse período aí de recruta, cara Não liga pra estética mesmo não, beleza? É dois em cima, um embaixo e outra coisa Por favor, não vacilem, Gui Eu lembrei agora, ainda bem que eu lembrei Senão eu não ia nem falar, né, cara? Pra falar no final do vídeo Não cortem a costeleta aqui, ó Costeleta fina, beleza? Costeleta de militar é reta Reta, não é costeleta fina Costeleta reta, beleza? Então, esse é o padrão Dois em cima, um embaixo e costeleta reta Em alguns quartéis aí, né? Eles pedem até pra não cortar essa parte aqui de baixo Essa parte aqui de trás, né? Em alguns quartéis tem isso aí, né? Mas o padrão é esse aí, beleza? Dois em cima, um embaixo e a costeleta reta Se possível, tem uma maquininha de cortar cabelo Que vai agilizar muito, né? Principalmente seu bolso E pra você não ser anotado Ficar punido, detido, preso lá Por causa de cabelo Ficar final de semana no quartel por conta de cabelo Só por causa desse vacilo? Não, né, mano? Se você tiver uma maquininha ali, ó Já passa um aqui, passa dois aqui, né? E já era Se você quiser passar um todo, pode? Pode Se você quiser pelar todo Deixar todo careca, pode? Pode Vai ficar igual um abacate? Vai Vai ficar feioso? Vai também Vai ficar com uns mão longa na cabeça aí Que é feioso? Vai Mas é muito de gosto, né? Mas o padrão é esse Dois em cima E um em baixo, beleza? Vai ficar baixinho, né? Mas é só esse período aí, beleza? Depois que passar esse período aí Os três primeiros meses aí De período básico Aí sim você já pode cortar aí No padrão estilo farise aí E já era, beleza? Gostou do bizu? Se gostou Não esquece de deixar o gostei aí, cara Que é de graça Rapidinho Ajuda muito aqui Na divulgação do canal, beleza? Se inscreva no canal caso não for inscrito E também me segue lá no Instagram, cara Pra fortalecer Quero bater a meta lá de 20k Tamo junto Então forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Até a próxima Fui! Fui!